Santa Rita do Gigante Tomada de linha louca Todo mundo tentou de tudo, pessoal Agora eu vou tentar a Goiabada Não força muito, tá? E aí, pessoal Tudo bem? Pesqueiro Santa Rita E já estou aqui Com o meu primeiro peixe do dia Fundo Goiabada, pessoal Vocês acreditam? Foi no fundo Goiabada Tem várias boias aí em cima Mas a maioria não está pegando, pessoal Eu até joguei ali um pino Está lá, pessoal Bora ver aqui o bitendo Já já a gente volta Quando o peixe estiver perto O tambinha pretinho Aê, moleque O bicho bruto O bicho bruto Calma, negão Esse aqui já é grandinho Calma Chama na lapada Soltar? Vai para cá Solta o bitelo E aí, moleque A panela aí Tem uma ficha de fundo, hein? Uma ficha é sucesso Sucesso no Morada Era sucesso no Morada No Taquenaca Alemão aí Ensinando Olha a panela Panelinha Agora você está parado no meio É O pino foi O pino foi Bateu o pino É lá no Morada também Aí, ó Alemão Pequeno e briga pra caramba, velho Fiatinho Vai tirar? Vai tirar desse fiatinho? Não, não E aí? Aí, ó Mais uma Amar ficha, hein? Terceiro Amar ficha Só de fundo hoje Bora lá Puxa o bitelo Puxa o bitelo Quando tiver perto A gente volta, pessoal Pesqueiro Santa Rita É isso Filhotinho Opa Ele saiu já Vitelo Voltou com o pé da minha ficha Voltou, hein? Tadinho Devolveu Vamos ver um pouquinho Ficha Que neninho Peraí Já mandou no tronco, Gabriel? Essa já Já mandei lá, João Tronco Eita Peixo bruto Chama Equipe, né? Já vou mandar um salve Pessoal Hoje a gente tá aqui No pesqueiro Santa Rita Dos gigantes Entendeu por que tem o nome gigantes no meio? No meu não, no final Olha, ele tá aqui pertinho Suspende Devagar, né? Também não exagera Ele já tá bravo, bicho Ele já tá bravo, bicho E a carretilha tá cantando Mas pode puxar assim com tudo, tá? É aos poucos Você vai levantando aos poucos Eu vi um meio que amarelo Já precisou ser uma pira Mas pira no pão Não, acho que não Tambinha Vai, põe ele aqui dentro É isso daqui É pra rebocar, é? Não Não Não, daqui dá Já foi Pequeno O nenê É o nenê Olha onde pegou Um bigodinho Um bigodinho, um bigodinho Caramba, olha Teve algum peixe que envergou Amassou o anzol Olha Olha o pão na boca dele Pão ali Pão, pão, pão Chama Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vai pegar ali Vai pegar a boia ali com força Uma ficha Já pegou já Vem andando, vem andando É o que? No pino? Não 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 parece mexer 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 Uma ficha Não é grande não Não é grande não Ah, não é grande não Ah, não acredito que é desse tamanho não, cara É o seu trabalho, hein Ah, mas é bonito, é bonito Vou pegar o alicate É maior do que o que deu Ah, e brigão, hein? Galudo Isso aí, opa Senhor beijo, chama no peito A gente já foi aqui Soltar o neném Eita Opa O que foi? Fechou? Fechou Filmando e tirando fotos Já era Vamos pro próximo O pão na seringa, os cubinhos Ia ser um atrás do outro Chicotinho Pão Só um pedacinho de pão Você vê aí no meio ali, ele ficou mamando Não desceu Eu esperei Quando a cagueta desceu, eu bati Vamos ver, o primeiro de dia Primeiro de dia Isaac pegou dois O alemão dois Muito, muita ação Pão, 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 pão Não é nave não, é panela Tampa Tá gravando a papai? Tá gravando a papai? Ele fala assim Te ama ou... Deixa Calma Não Não? Ah Eita Velei agora, o alemão É? Pra fazer a tela? Porra Ele vai te chamar agora Te ama A varinha lá A varinha lá A varinha lá Duble E aí pessoal Acho que Eu não tava Não tava no vídeo não, é? Tava na grama Na grama não Tava na Na câmera Chama Equipe, né? Ui, escapou Escapou não, estourou Tá sem peso nenhum É pessoal Quase um dublê Quase um dublêzinho Um zaqueta Aquele mulinete lá Canta bonito, né? O barulho dele Olha aí Guelho peixe Calma Calma Calma, negão Aí um baby Um baby Um babyzinho Bom, tem que brincar, né? Fiche Vamos brincar Vamos lá soltar? Baby fish Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau